O que o Dia das Mães evoca no seu coração? Como você sente quando é possível nutrir, acolher, cuidar e ir muito além do dar e receber que é a entrega que as nossas mães fizeram durante toda a vida a nosso respeito. E como podemos aprender com elas a também trazermos para o mundo, para aqueles com quem nós convivemos, esses atributos maternais. Que o Dia das Mães traga a você sentimentos que possam criar movimentos especiais na sua vida como um todo. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre. Tereza Cristina Ottoni